Olá, boa noite pra você. Vamos aos destaques do TVO Notícias. A ausência da linha circular no campus universitário suspensa por causa da pandemia afeta o retorno presencial de atividades na UFRN. A campanha de vacinação antirrápica para cães e gatos termina na próxima sexta-feira em Natal. E a Secretaria de Assistência Social alerta a população que beneficiários do Bolsa Família migraram automaticamente para o Auxílio Brasil. Hoje é terça-feira, 23 de novembro, o TVO Notícias está no ar. Desde maio deste ano, a linha 588, o famoso circular da UFRN, deixou de percorrer o campus universitário e o transporte público dentro da UFRN permanece desativado sem previsão de retorno. Confira agora a reportagem com a EMEA Araújo. Em um levantamento realizado pela UFRN em maio deste ano, há cerca de 5 mil pessoas, entre elas estudantes, servidores e terceirizados, que sofrem com a falta de linha para realizar suas atividades dentro do campus universitário e precisam encontrar alternativas para acessar a UFRN. Alana Lima, estudante de biblioteconomia e residente universitária, é uma das mais atingidas. Alana voltou a viver na residência universitária por conta do seu estágio, que voltou no formato presencial, assim como boa parte das atividades que estão sendo retomadas. Em razão disso, a Alana realiza todo o percurso de entrada e saída do campus a pé. Conversamos com ela para entender diversas formas que essa situação a atinge. Exatamente, meu horário super reduziu. Antigamente, por exemplo, eu de fato contava com o horário fechado. Eu tenho até tal hora da manhã e até tal hora da noite que eu vou conseguir me deslocar. E como isso não está acontecendo, o circular não está atendo, então eu reduzo isso aos horários de ônibus durante a manhã. Porque como depende do meu translado a pé lá de baixo para subir a avenida, eu não me sinto segura durante a noite. Já houveram vários relatos de assalto, perseguição, eu não vou me submeter a esse risco. Meu horário tem que ser dentro do horário X em que eu me sinta segura para subir essa avenida sozinha. Então, e preferivelmente durante o dia. Além disso, a Lana conta que outras alternativas de linhas de ônibus que entravam no campus universitário foram alteradas e não realizam mais esse percurso, sobrando apenas uma linha alternativa, o 304. Só foi, a gente só tem um alternativo que é o 304, eu nunca peguei ele. Os outros ônibus que passavam aqui, o 63, ele não entra mais. O 1029, ele foi desmembrado, ele agora parece que é só o 29. Ele entrava aqui no campus e ia para a Nova Descoberta, ele agora já vai direto para a Nova Descoberta pela Norton Chaves, não entra mais na universidade. Sem contar que tem outros que parece que foram desligados, né? De fato, e que atendiam prioritariamente essa zona, essa área. Então, o que eu fico assim aqui, mesmo depois, quando retornasse, ainda assim, iria ficar esse déficit, entendeu? Com o que a gente já estava acostumado. Eu daqui, eu conseguia ir para o Alecrim, eu conseguia ir para a Ponta Negra e isso se restringiu. Eu não consigo mais sair daqui, tirando como eu disse, salvo esse alternativo. Conversamos também com a pró-reitora de administração da UFRN, Maria do Carmo de Oliveira, para saber como a reitoria está lidando com a situação. Teve a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas, também com a suspensão do circular, mas tão logo as atividades, elas foram retomando aqui na universidade, com o retorno do semestre acadêmico 2020.1, a universidade passou a reiterar essas solicitações que eram feitas à STTU para o retorno do circular. Então, a gente conseguiu, não exatamente quando o semestre retornou, ainda no final do semestre 2020, mas esse ano, em janeiro, a gente conseguiu que o circular retornasse, exatamente atendendo a essas atividades acadêmicas que estavam acontecendo de forma presencial aqui na universidade. E isso funcionou até março desse ano, quando foi encerrado o semestre letivo. E aí, em maio, quando o semestre retornou, a gente novamente começou a fazer diligências à STTU e à STTU, por sua vez, à CETURN, para que a atividade circular fosse retornada. E o que, de fato, não aconteceu até o momento. Em face disso, como você bem traçou. A pró-reitora informa que a universidade mantém um diálogo com os órgãos responsáveis para que a volta do circular aconteça de forma imediata. E aí, em maio, quando o semestre retornou, a gente novamente começou a fazer diligências à STTU e à STTU, por sua vez, à CETURN, para que a atividade circular fosse retornada. E o que, de fato, não aconteceu desde então. Como eu disse, o circular não é uma competência da universidade. E, não sendo a competência da universidade, a universidade não tem como agir de forma ativa em relação a assegurar o seu efetivo retorno. Mas a universidade tem feito todas as ações junto à CETURN, junto à Prefeitura de Natal, inclusive com reuniões também envolvendo a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e Ministérios Públicos Estaduais e Federal, que podem ter legitimidade para, eventualmente, entendendo que essa demanda, ela atende a toda a coletividade. A demanda pelo transporte público, que envolve também a linha do circular, entendendo que essas entidades têm legitimidade para, eventualmente, propor alguma medida que assegurem o retorno do circular. Mas a universidade tem acompanhado, junto a todos esses órgãos, uma forma, realmente, de viabilizar o imediato retorno do circular aqui no campus universitário. Nós tentamos marcar uma entrevista, mas a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal não disponibilizou um representante para gravar com a nossa equipe. Também pedimos uma nota com o posicionamento da STTU, mas não tivemos retorno. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte lançou uma nota em conjunto para apoiar ações da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, na Organização do Espaço Público da Capital. A nota vem após a CEMURB interditar cinco estabelecimentos pela ausência de alvarado funcionamento no bairro de Ponta Negra. Assinam também a nota o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Sindicato dos Bugueiros do Rio Grande do Norte, o Sindicato das Empresas de Turismo do RN e o Sindicato dos Guias de Turismo do RN. A nota é para apoiar a regularidade e estabelecimentos que devem prezar pela segurança de quem visita a cidade. A campanha de vacinação antirrápica de cães e gatos encerra na próxima sexta-feira, dia 26. Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, A vacinação ocorrerá nas residências em diversos bairros, nos cinco distritos sanitários da cidade, das oito horas de amanhã ao meio-dia. O repórter Rangel Pontes tem mais detalhes. Os cães e gatos, a partir de três meses, poderão ser vacinados das oito horas ao meio-dia em diversos bairros da cidade. Além disso, haverá um ponto fixo no Canário Pet Shop, no conjunto Parque da Junas, em Pajussara, Para condomínios e tutores, a partir de cinco animais, a vacinação será por agendamento através do telefone do Centro de Zoonoses, que é o 3232-6134. Segundo a chefe do Centro de Zoonoses, Vanesca Gadelha, o objetivo da vacinação é atingir pelo menos 80% dos animais. Os bairros contemplados são Pitibum e mediações do Superbox, Nova Descoberta e Lagoa Nova, próximo à Ceasa, no bairro Cidade Alta, na Comunidade do Passo da Pátria, bairro Nazaré, nas imediações da Escola Estadual Judite de Bezerra de Melo, em Lagoa Azul, no loteamento Vilagem das Dunas e Sítio Pajussara, na Ridinha, na Comunidade da África, em Nossa Senhora da Apresentação, no conjunto Vale Dourado, e mediações da Avenida Boa Sorte e Rua José Luiz da Silva. Você vai ver, depois de um intervalo, o planejamento da Secretaria de Educação do Estado para a implantação do novo Ensino Médio. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Semana passada, noticiamos que o novo Auxílio Brasil, que substitui o antigo Programa Social Bolsa Família, tem gerado dúvidas. Agora, a novidade é que a Secretaria de Trabalho e Assistência Social reforçou que os beneficiários do Bolsa Família serão cadastrados automaticamente no Auxílio Brasil. E quem tem mais informações é a repórter Cristiane Modesto. Isso mesmo. A Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Natal informou que os antigos beneficiários do Bolsa Família serão automaticamente cadastrados no novo Auxílio Brasil. A informação foi dada na última segunda-feira, após o registro de filas, no Centro de Referência e Assistência Social de Natal, os CRAIS. De acordo com o governo federal, o Rio Grande do Norte possui mais de 366 mil beneficiários. E a Secretaria reforça que os antigos beneficiários do Bolsa Família não precisarão fazer qualquer tipo de recadastramento, embora seja necessário manter o número de identificação social, NIS, sempre atualizado. O programa Auxílio Brasil foi criado por uma medida provisória e começou a ser pago no último dia 17 de novembro, para usuários com final 1. Para mais informações sobre o novo Auxílio Brasil, você pode ligar pelo telefone 0800 426 0207 ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. Cristiane Modesto, para o TVU Notícias. Juntando forças contra o câncer infantil, a PRF do Rio Grande do Norte anunciou que promoverá no dia 19 de dezembro a PRF 191, versão mais longa da já tradicional maratona em prol das crianças que enfrentam câncer no Estado. Parte do valor das inscrições para a corrida estará destinado a uma casa de apoio ao tratamento da doença. A PRF também receberá doação de brinquedos em todas as suas unidades. Estudantes que apresentaram sintomas ou foram diagnosticados com a Covid-19 nos fins de semana de aplicação do Enem, poderão requerer a reaplicação da prova. Durante os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, os candidatos devem solicitar a reaplicação, anexando documento ou atestado médico que comprovem o diagnóstico ou a ocorrência de sintomas. A reaplicação do exame ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro. As obras de revitalização no Beco da Lama estão próximas de serem concluídas. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana prevê que no dia 1º de dezembro, a parte principal entre as ruas Coronel Cascudo e Ulisses Caldas será oficialmente reaberta. As obras incluem instalação de redes subterrâneas de fiação eletrônica, reposição de instalações hidráulicas e passeio único integrado. Depois de dois anos letivos atípicos com aulas online em formato híbrido, os estudantes que vão fazer o ensino médio em 2022 devem se preparar para novas mudanças. É que a grade curricular da primeira série já deve se adequar ao novo ensino médio. Acompanhe na reportagem como está essa transição aqui no Estado. O novo ensino médio é fruto da Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2017, documento que norteia conhecimentos e habilidades que os estudantes devem desenvolver ao longo do ensino básico. Cada Estado tem liberdade para implementar a base de maneira diversa. Para se adaptar, a Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Norte elaborou uma proposta que passou por discussão em diversos grupos da sociedade. E no mês passado, o documento final foi enviado ao Conselho Estadual de Educação, onde aguarda a aprovação. Nosso planejamento é começar em 2022 com os primeiros anos, e depois, quando chegar no segundo e terceiro ano, a gente já ter os itinerários formativos e as disciplinas eletivas à disposição dos alunos, que essa é a diferença do ensino médio atual para o novo ensino médio. É um ensino médio que tenta atrair mais o jovem para a escola, tenta dar significado àquilo que ele está aprendendo, para que ele, a partir daí, não abandone. Havia um índice de evasão muito grande, de abandono. E o que a gente quer é fazer com que esse abandone, essa evasão, ela deixe de ser um retrato nas páginas aqui da nossa educação. Reprovação, abandono e idade desproporcional são problemas recorrentes no cenário educacional brasileiro. E no ano passado, essa realidade foi acentuada devido à pandemia. Em 2020, haviam 217.244 alunos matriculados em escolas públicas aqui do Estado. Mas somente metade desses alunos conseguiram acompanhar as aulas em formato online. Por isso, um dos principais desafios do novo ensino médio é garantir que esses jovens consigam concluir a educação básica. Gustavo tem 21 anos e está há um ano da conclusão do ensino médio. Ele não será afetado pelas alterações. Apesar disso, vê com otimismo as mudanças que virão. Nessa questão, assim, é bom para o nosso componente curricular e também para o nosso desenvolvimento futuramente, quando for entrar em faculdade, universidades, e profissionalmente também em áreas que a gente conheça para fazer trabalhos, assim, e afins. Eu não fiquei sabendo muito sobre o novo ensino médio, mas o que eu ouvi falar é que ele vai ser bem importante para os alunos conseguirem se desenvolver melhor, para conseguir entrar numa faculdade e tal. O Rio Grande do Norte tem 315 escolas de ensino médio e um grande desafio pela frente, preparar alunos, professores e, sobretudo, a estrutura necessária para garantir o futuro que esses jovens esperam. Na realidade, a gente teve algumas duas lives, eu acho, que foi transmitida pela Secretaria da Educação, mas formação, de fato, não tivemos até esse momento. Isso nos deixa, com certeza, bem angustiados e angustiadas, porque está prestes a acontecer e a única coisa que, de fato, tivemos foi a escolha dos livros didáticos. Aliás, já começando agora, né, estamos com programação, com formação de professores, formação de gestores, ou seja, fazer com que todos entendam primeiro o que é e no ano 2022 vai ser um trabalho muito grande, porque antes do primeiro semestre, a gente quer ter quais as disciplinas eletivas que vamos ofertar a partir do segundo ano, quais os itinerários que vão ser ofertados em cada escola. Então, é esse planejamento que a gente vai fazer para o novo ensino médio. Então, ainda não é o suficiente, o suficiente para que a gente comece o próximo ano, que já está aí por acontecer, com uma base mais bem estruturada para conseguir entrar nesse novo ensino médio, oferecendo o melhor possível para os estudantes. Os ingressantes no ensino médio em 2022 serão os primeiros a experimentar as mudanças. Dentre elas, a modificação na carga horária total, que passará a ser dividida em 1.800 horas para disciplinas obrigatórias, que incluem apenas português, matemática e inglês, mais 1.200 horas, dedicadas às disciplinas específicas da área escolhida pelo aluno ou a uma formação técnica. Mas cada Estado pode adequar esse modelo à própria realidade, e de acordo com o projeto da Secretaria de Educação do Estado, todas as escolas terão as disciplinas obrigatórias que temos na grade atual, somadas a pelo menos dois itinerários formativos por escola, desenvolvidos com base na realidade de cada município. E 800 horas, a gente não perca de vista essa formação integral, que é com a base filosófica, sociológica, da geografia, da história, das artes, elas todas presentes na formação do aluno. A fundadora do Instituto de Desenvolvimento da Educação, Cláudia Santa Rosa, vivenciou as discussões em torno do novo ensino médio enquanto era secretária de Educação do Estado, em 2017, e aponta algumas das dificuldades a serem superadas pela rede estadual de educação no cenário atual. Porque se a gente quer fazer correções nos resultados, nos indicadores, e chega o novo ensino médio com um novo jeito de fazer, a gente precisa das condições humanas para isso. Equipes preparadas, escolas minimamente estruturadas, a questão dos laboratórios, porque o novo ensino médio traz os itinerários formativos. E para cada itinerário desse, requer que os espaços escolares estejam com materiais didáticos apropriados, com recursos que permitam aos professores realizarem o trabalho que se espera, que passe a motivar bem mais os estudantes do ensino médio. O TV Notícias fica por aqui. Confira nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o WhatsApp do TV Notícias. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho